Então gente, agora sim quero te mostrar a casa decorada aqui do Amaná A casa que você vai se apaixonar, vai fazer você tomar sua decisão E vir ligar aqui para o corretor da praia E comprar uma casa desse condomínio maravilhoso Que aliás gente, o condomínio Amaná Atlântida Está entre os três resorts mais lindos do Brasil Sabia? Ganhou até um prêmio gente Na questão arquitetônica E eu quero te apresentar a casa IP Ela é na quadra A, bem próxima a toda a infraestrutura Vai ter essa piscina aqui gente, em concreto, revestida com pastilha É bem como você está vendo aqui gente, pedra basalto aqui na frente, madeira Gente, casa linda, abertura de PVC Perfil tá gente, PVC alemão é mais grosso Isola bem o barulho, olha só Lá em cima gente, com irmão, com vidro temperado Essa é a casa IP de 232 metros E eu quero agora que você venha comigo Vamos entrar na casa agora E olha só gente, até as portas estão se abrindo para você Olha que muito lindo esse living meu cara E nós temos uma amiga aqui Essa é a dona Alexia Boa tarde Alexia Alexia, boa tarde Olha só Boa tarde Vamos apertar para ela Hoje é dia de Sally Bowes arrasar no Kit Kat Clan Olha aí Nesta data, em 1972 Alexia Qual a temperatura agora? Neste momento está a 30 graus Celsius Por falar nisso 30 graus meu cara Eu gostaria de conhecer você Posso aprender sua voz Assim saberei quem está falando Alexia, muito obrigado Eu já sou casado, tá bom? Não entendi Gente, 30 graus está fazendo aqui no Rio Grande do Sul E olha só gente, essa é a sala de estar da sua casa Olha que lindo, olha o tamanho desse espaço aqui gente Sofá grande em L, lareira aqui ecológica a álcool Televisor, revestimento aqui na parede Gente, olha lindo, maravilhoso E deixa eu te mostrar aqui gente Apesar de ser uma casa que você vai ter só um vizinho do lado Ela é uma casa enorme É uma casa gigante Pé direito alto Olha só que lindo isso aqui gente Aqui a gente tem também, tá? Uma mesa 2, 4, 10 lugares Olha só, coube uma mesa de 10 lugares aqui Gente, cristaleira Mas antes de ir lá Eu quero te mostrar aqui a suíte do vovô Vem cá, eu quero te mostrar Olha, eu passo um corretor ali Vem cá Olha só Aqui meu caro, a gente tem a suíte terra A suíte do vovô, vamos dizer assim né Olha só, cama de casal Cabeceira estofada Espelho em toda a volta aqui gente Lindo, maravilhoso Olha que bonito gente Esse banheiro aqui Espelho com LED Gente, lembrando que o Amaná Atlântida Gente, é um condomínio Um resort de condomínio Gente, olha só Que lavabo lindo gente Maravilhosa Essa pedra com o LED atrás Esse espelho ficou lindo demais meu caro Isso aqui é uma pedra inteiriça gente Olha, foi esculpida aqui a cuba Dentro da sobrecuba E ficou lindo demais Lembrando que essa casa aqui É uma casa IP de 232 metros A gente viu ali uma casa de 294 metros Do lado dessa quadra aqui Essa não tem o terraço da outra Mas tem quatro suítes também E ela tem aberturas para os dois lados Tanto para o parte dos fundos Tanto para cá E é uma casa sensacional meu caro Vale muito a pena Você fazer uma poupança E investir num condomínio Resort de luxo Aqui em Atlântida Gente, na cidade Na praia querida de Xangri lá Uma ilha aqui gente Toda de quartzo branco Olha que legal gente Ali é mármore gente Olha todo Como é que eu vou te dizer Olha que detalhe louco isso aqui gente Ele foi todo esculpido Onde é que foi esculpido Olha que detalhe maravilhoso Isso aqui meu caro Aqui um quartzo branco Foi um top Ali tem uma cervejeira gente Uma chopeira Tem uma cervejeira ali embaixo Mais uma avenax ali Eu vou te mostrar Forno, micro, geladeira Olha que cozinha linda gente Olha como o branco dá um clean Inclusive você pode estar contratando Essa arquiteta pra decorar a sua casa Aqui no Amaná Aqui é uma churrasqueira Com grelha tá gente Já sobe e desce Aqui São Gabriel Preto Olha os detalhes gente E aqui Olha o tamanho da área de serviço Como da outra casa Essa área de serviço aqui É gigante Olha só Até pra dar um exercício aqui Uma corridinha Tem mais um espaço aqui Você pode fazer um outro armário Top Tem a abertura aqui pro pote Aliás o pote eu quero te mostrar É um xodó dessa casa aqui Olha só gente Tem uma avenax ali E mais uma adega E uma cervejeira aqui E olha só Aqui também gente Basalto E olha só que lindo isso aqui gente Uma churrasqueira uruguaia Aqui meu caro Você que gosta Que nem eu De fazer aquela comida maravilhosa No meio da natureza Olha que lindo gente Linda demais né Com pia Com tudo aqui E meu caro Essa é a parte de baixo Tem toda essa área aqui atrás Tá gente Aqui da sua casa E eu quero te mostrar então A parte de cima Onde nós temos três suítes Linda maravilhosa E gente Lembrando tá gente Você pode investir aqui Como uma poupança Nós temos tá gente Um investimento a longo prazo Temos casas aqui Com até 100 meses Pra pagar A partir de 338 mil de entrada Você compra uma casa Desse resort De luxo meu caro Agora vem comigo Vamos subir aqui Ó escada revestida Acho que esse aqui é o Branco Paraná Também Linda essa escada aqui Vamos começar por aqui Olha só Gente tá climatizado Aqui tá muito gostoso Aqui Aqui tá quente hoje Olha só gente Aqui é a suíte Olha que legal Essas espelhos aqui gente Lindo né Box Prontinho já Inclusive essa casa Ela Tá na tabela Eu não sei o preço dela Mas se você tiver interesse Você pode comprar Essa casa aqui Sem problema nenhum É só chamar aqui A gente Que eu te passo o preço Tá bom Aqui então tem Uma penteadeira Uma Um Como é que chama Um camarim E olha só gente Cama de casal Prontinha Cabeceira estofada Olha que legal Agora tá na moda Isso aqui né gente Aquelas pal Pal Indiana né Paleta indiana Acho que é o nome disso aí Guarda roupa Duas portas Já vem com televisor Aqui gente Prontinho Olha só Esse é o Amaná Gente Olha que lindo Aliás tem duas praias Artificiais Duas praias Meu cara É o único condomínio Que tem duas praias Nunca vai lotar Apenas 209 Casas Isso É diferenciado Olha só Então tive a primeira suíte Vamos acessar a segunda Aqui Esse aqui então É o banheiro Da segunda suíte Maravilhoso E aqui meu cara Nós estamos então Acessando Uma cama de casal Linda Uma sacada Uma sacada com vista Pra frente da casa Cabeceira estufada Gente ó Aqui já tem móveis Acho que isso aqui é Melanina Gente Olha que top Isso aqui Televisor tá ali Guarda roupa Duas portas Prontinho pra você Meu cara Só vim Buscar a chave E agora Eu vou acessar A suíte principal Pronto pra se apaixonar De novo Ó Seja bem vindo A sua suíte Então a gente Aqui no Amaná Atlântida Banheiro Com duas cubas Espelho Com LED Box de vidro Aqui a gente tem Uma cama de casal Olha o detalhe Disso aqui Meu cara Lindo Maravilhoso Televisor Que desce do teto Pra você Meu cara Pra você sentar Deitar aqui E não perder a vista Que vai ter Pro lago Pra infraestrutura Pra área verde Aqui do condomínio Ar-condicionado Deixando aquele clima Maravilhoso aqui Gente Tá muito quente Aqui Tá 30 graus Tá gente Mas em Porto Alegre Tá marcando 37 graus Algumas semanas Atrás Porto Alegre Foi a cidade Mais quente do Brasil Você sabia? E Quem diz né Que Antes de dezembro Nós estávamos com Menos um grau E Neve Aqui em Cambará Na Serra Gaúcha E olha só Tem algo bem interessante Aqui Quero te mostrar Olha o tamanho Desses guarda roupa Aqui meu cara Três portas Gigantelmas Com LED E aqui a gente tem Uma sacada Tá gente Ó Sacada pequena Com vidro Pra ficar aquele layout Maravilhoso Da sua casa Lembrando Como eu falei Na maquete Tá gente Ali é o lago Principal E ali no lago Tem as casas Pátio E as casas Lago E essa aqui É uma casa Mata Por que mata? Porque ela está Bem próximo Ao cinturão verde Que cerca Todo esse condomínio Tá bom? Foi preservado As árvores nativas Daqui da região Tá bom? É um condomínio Resuberante Pela natureza Lindo Maravilhoso Pela sua arquitetura Olha que legal A gente dele Aquilo ali É um mármore Com LED atrás Lindo né? Pela sua arquitetura E Se eu fosse você Se você é uma pessoa Muito inteligente Gosta de ganhar dinheiro Entre em contato agora Marque a sua visita E venha ver Com a gente Aqui a maquete A localização Tá gente? Aqui do condomínio Amaná Atlântida Como você vai ver No final desse vídeo Imagem Surpreendente De como vai ficar Esse condomínio Que É um dos mais conhecidos Do Brasil Aguardo meu cara Seu contato Deus abençoe Seu dia e sua semana Até o próximo vídeo Tchau gente Até mais Tchau gente Tchau 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 Obrigado.